MR Multimarcas, Matheus Alberto Eu já tô logo te avisando que o Kiko não tem namorada Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Bota na tragada do Kiko não tem namorada Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Então se liga aí novinha, escuta o que eu vou te dizer Representa a sua amiga, eu não quero mais você Tenta por que me roubou, agora vou te falar Te peço desculpa, sua amiga Eu vou pegar o chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for pedir muito Se não for pedir muito Cala a boca e me veja Eu já tô logo te avisando que eu não tenho namorado Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Escuta o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga, eu não quero mais você De tanto que me enrolou, agora vou te falar Até se o deporte deu vontade de beijar O fome preferido é o sabor de cereja Se não for pedir muito Cala a boca e me veja Eu já tô logo avisando que eu não tenho namorada Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Tchim, 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 tchim Pega na mão e assume Aziz.com E pra pegar o só com a mão já já minha amigajinha Pode dar cima de mim Pode dar cima de mim